Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com a Rosane Maltosa. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com a Rosane. E Rosane, te apresenta um pouco pra gente. Bom, meu nome e meu currículo. Rosane Maltosa, casada, quatro filhos, seis netos. Moro em Londrina, né? Nasci, vivi, cresci, moro aqui. E Rosane, então, no começo do nosso vídeo a gente fala sobre a parte espiritual. Então conta pra gente como foi o seu primeiro momento com Jesus, o seu primeiro encontro. Olha, se eu te dizer que é difícil falar, porque a minha vida, meus bisavós, meus avós, meus pais, quando eu nasci, a gente já nasceu ali envolvida na igreja, então a minha infância toda foi na igreja. Eu cuidava de criança, eu era criança, eu cuidava de criança na igreja, na escola comunical. Mas o meu primeiro encontro mesmo, verdadeiro, que eu tive, assim, uma experiência grande que eu me lembro, assim, foi de salvação. Foi quando eu tinha 12 pra 13 anos. Eu fui no acampamento de jovens, na Páscoa. E aí, na hora que eles estavam na beira de um monte lá, uma coisa toda diferente, feita, né? E eu, quando o pastor perguntou se alguém queria receber Jesus, eu lembro que eu comecei a chorar, que eu estava muito tocada, mas meia durinha, assim. Eu falei, ah, eu começo na igreja, eu trabalho na igreja, não preciso, né, disso. Mas o meu coração ardia querendo levantar, mas eu ficava quietinha ali. E aí, eu falei assim, eu fechei os olhos, se alguém vier orar por mim, eu vou aceitar Jesus. Coisa de, né, menina. E não é que uma pessoa veio, pôs a mão em mim e começou a falar assim, Jesus, Senhor, essa menina, aí eu desabei, aí eu levantei, aí eu fui lá, de lá pra cá foi uma encaminhada, né, de 12, de 12, 13 anos, até hoje, ali, ó, gente, com Jesus. Ai, que delícia. E, Rosane, você tem algum testemunho especial pra contar pra gente? Dos vários, né, dessa vida toda. Teria muitos, né, mas... Ai, 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 tem todas, em todas as partes da vida, eu tenho testemunho. Desde, desde criança, eu só posso contar um negócio que eu me lembrei agora? Claro, tudo o que você quiser. Não é nem sei porquê, meu Deus, mas antes dessa, dessa minha entrega de coração pra Jesus, assim, de aceitá-lo como meu único salvador, eu tive uma experiência muito difícil, assim, eu deveria ter uns nove anos, eu acho que tava no quarto ano primário, e eu morava aqui na Andrina, no edifício Alasca, que é em frente o Gucimas, mas eu estudava no Gucimas. E eu saí da escola, criança, nove anos, né, e eu entrei pela garagem, porque a gente saía da escola e atravessava a rua, entrava na garagem e já tava em casa. E eu subi com dois rapazes. E eu, menininha, né, entrou no elevador, eu acredito que eles apagaram a luz, do pé da garagem até o primeiro andar, tinha a casa do zelador, então tinha uma paredona, né? E eles pararam no elevador, apagaram a luz e vieram em cima de mim. E nessa hora, eu lembro que, não esqueci, não com trágio, nada trágico, mas eu lembro que nessa hora eu chamei o seu Eugênio, que era o seu Eugênio, que era o zelador, e eu disse, Eugênio, e aí eu disparei, eu dei um grito, Jesus! Eu lembro que eu era, pus a bolsa aqui, também não sei, é aquela coisa de defesa, mas eu pus uma bolsa desse tamanho que a gente estudava, pus a bolsa aqui e gritei, Jesus! E aqueles meninos abriram, ligaram o botãozinho lá do elevador, apertaram todos os andares e desceram. E eu não tive um toque. Glória a Deus! E foi tão sério que meus pais ficaram muito preocupados, a gente foi pro juizado de menor, e esses meninos, eu identifiquei, eles já tinham passado pela polícia por abuso sexual de crianças. Meu Deus! E eles eram perigosos. E aquele grito meu de Jesus, foi o que afastou aquele mal. Então foi uma experiência, como criança, muito forte. Com certeza! E eu fiquei, assim, super bem, não tive problema de cabeça, de nada. E uma experiência agora, mais recente, também foi muito diferente, foi porque eu tenho célula há muitos anos. E aí um dia a gente entrou, eu entrei no condomínio, porque a célula era lá, e o dia era na Manu. E eu, no que eu passei na portaria, eu senti, assim, aquela, você sente no teu coração aquela voz, que não é uma voz audível, mas dizendo, você vai morar aqui, e é nesse condomínio. Eu achei, porque eu olhei assim, estranhei, e falei, aqui, senhor. Mas eu moro muito bem, eu moro no apartamento, eu fecho o apartamento, fico tranquilo, nunca pensei em morar em casa, são nessas alturas da vida, eu gosto de apartamento, gostava, mas aí foi onde, é, terminou a célula, e aí eu falei para os meninos, falei, gente, sabe por que Deus falou para eu morar aqui? Aí uma que já mexia com o locais, eu falei, ah, mas tem uma casa aqui, a outra, tem outra casa aqui. Isso foi em outubro, dia 16 de dezembro eu mudei. Glória a Deus! E foi assim, tudo tão, tão encaixadinho, que a casa que eu gostei, a única que eu gostei, estava vendida, eu não sabia. E a pessoa, no dia que ia fechar o negócio, teve um problema, foi para São Paulo, e não compareceu. Inclusive, ela perdeu aquele negócio lá de 30 dias, e eu falei, ah, e foi naquele dia que eu falei, não, eu quero comprar essa casa. Aí o dono falou assim, não, então tá bom, a casa é sua. Quando eu assinei a proposta, o outro pessoal chegou. E aí, nesse dia que a gente, depois que a gente já assinou tudo, aí o pessoal voltou para pagar, para comprar, e eles falaram, sinto muito mais, se você não tem, eu já vim. Ai, que menção! Então foi uma experiência muito forte, e eu sei que Deus tem, sabe, feito grandes coisas ali no condomínio. E a gente está com um grupo grande de mulheres cristãs ali, também em selo, então a gente tem uma semeadura boa ali. Ai, que menção! E, Rosane, você tem algum outro testemunho que você gostaria de contar? Ah, não, você vai começar a contar? Tem! Tem uma vida de testemunho, né? É, tem de cura, tem de casamento, tem de... o que você quiser, até. Ai, que menção! E você tem alguma rotina de oração, alguma coisa ou não? É uma coisa mais livre. É tão interessante na minha vida, que é um monte de ciclos. Então tem épocas que é... até, né, de acordar de madrugada, daquele horário da madrugada, tem época que é à noite, tem época assim... Eu não vou dizer que tem uma vida assim, né, igualzinha de rotina de oração, não. Mas é uma oração, que quando eu acordo, já a primeira coisa que eu faço é Jesus, de brincadeira, aí vai, durante o dia, aquela coisa, e à noite, né, também. Então, assim, é uma vida... mais uma vida de oração interna, interior mesmo. Aham. E, claro, tem sofazinho lá, que eu vou, que, né, que você chora, os cadernos de oração, tudo isso tá incluído. E, Rosane, se você fosse falar quem é Jesus pra você, o que você falaria? Olha, deixa eu pensar, se você me perguntasse, vamos supor, Rosane, o que que é o ar pra você? Aham. Eu ia dizer, bom, o ar é a minha vida. Aham. Eu respiro o ar, né? Aí eu te falo a mesma coisa, Jesus é o ar, é a minha vida. Eu, assim, respiro como vida mesmo. E se eu, se não fosse Jesus, eu poderia até estar igual a pessoa que precisa de uma galã, balão de oxigênio, né? Tá viva, mas tá lá no balão de oxigênio. Então, não é isso, não. Jesus é o meu ar, é a minha vida, assim, é o ar que eu respiro, é o dia a dia, é a hora que eu acordo, eu preciso dele. Oh, meu Deus. Se ele não, tudo bem. Então, você tava me contando que você teve uma livraria aqui em Londrina e que daí você trazia vários shows pra cidade, conta um pouco dessa fase da sua vida. É, foi uma fase muito gostosa, foi muito intensa também. Eu sou formada em Relações Públicas, né, aqui pela UEL, então eu tenho, e na época que eu fiz a Universidade, era Comunicação Social, então tinha Relações Públicas, Propaganda e Marketing. Então, eu aprendi um pouco de Marketing, um pouco de Propaganda, um pouco de Jornalismo e a gente dizia que eram os bichos-grilos da classe, era uma graça. Porque eles, todos, os meus colegas se deram muito bem no jornalismo profissional, aqui do Estado e tudo. E Relações Públicas que eram as patricinhas lá, né. Mas, então, com essa formação eu amava, amava. Eu tive o comércio que foi de uma livraria evangélica, chamava El Shaddai. Então, nós começamos com um conceito novo em Londrina, de livrarias. Ela era linda, meu irmão era arquiteto, fez o projeto, ela era muito bonita. Nós chegamos até cinco em Londrina. Ai, que legal. E aí, junto com a livraria, eu consegui desenvolver essa minha parte profissional de RT. Então, eu fazia seminários, congressos. Aí, comecei a fazer eventos médios, grandes. Aí, fazer viagens, né. Quando tinha... Tudo novo, fomos até para... A gente tinha vários lugares com ônibus, aquelas coisas de congressos, né. E também a Israel, uma série de coisas, ela era muito ativa. E com isso, a gente teve a oportunidade de trazer grandes nomes, na época do mundo evangélico, gospel, para Londrina. Então, foi um tempo muito de Deus, assim. Muito, muito, muito. E aí, depois, você ficou um período esperando de Deus e depois começou a ser empresária do André. Conta um pouco. Na verdade, eu não esperei de Deus nada, porque eu não queria fazer mais nada. Eu esperava ter uma vida só em casa, com os filhos, curtindo os filhos. Porque foram 14 anos na livraria. Então, foi muito intenso, né. Quem tem comércio sabe o que é, ainda mais envolvido com eventos. Mas, a hora que eu vendia a livraria, eu falei, ai, que delícia, agora vou ficar viajando, sem preocupação, com os filhos. Aí, foi onde o André, que é meu genro, André Baladão, ele estava no Diante do Trono e estava começando a ter alguns convites para ele, sabe. Tipo solo, assim, né. Sair sozinha para cantar. E aí, foi onde ele me convidou para trabalhar com ele, para organizar, né. Eu, na verdade, não quis no começo, no meu coração mesmo, não queria. Eu queria tê-los como genro, filha, né. Ainda mais que eu estava em Londrina, eles em Belo Horizonte, eu não vou mudar de Londrina. Não era o caso, não sentia de Deus isso. Mas, deu certo. Eu aqui, eles lá, e a gente viajava o Brasil inteiro, para a Europa, nós fomos nos Estados Unidos, vários lugares. Levando a mensagem de Deus, através do louvor, né, da administração dele. E foi difícil, essa época, vocês tinham dificuldades nessa rotina, de viajar bastante, como que era? Olha, se eu pensar hoje, como que eu tinha tanta energia, que eles eram jovens, mas eu também era jovem, né. Mas era uma loucura, não sei. Imagina. Porque aqui em Londrina, assim, mas, ah bom, Londrina, você não tem avião de ver pra Londrina, não tem, só Londrina, São Paulo, Curitiba. Aham. E agora, nós estamos em Curitiba, né. Mas era tudo, então, era Londrina, São Paulo, dali pro resto do Brasil. Só que esse Londrina, São Paulo, era muito, eu viajava demais, era muito cansativo. Eu tinha uma mala praticamente pronta, né, quando eu pensava que estava indo, já estava voltando aqui em Londrina, minhas amigas, o pessoal achava que eu nem morava mais aqui, porque... De tanta viagem. Então, se o André fazia uma média de 110 cidades por ano, pelo menos 80 cidades eu viajava com ele. E acompanhava os shows, estava ali durante os shows, tudo. Então, os shows, né, porque esse era o meu trabalho, né, editar, não era só fechar a agenda, mas era muito gostoso. Eu conheci o Brasil inteiro, as igrejas, assim, e deu, abre, sabe, a nossa cabeça, de você conhecer desde a igreja super tradicional, onde que tinha que ir de saia, né, respeitava sempre, nós respeitamos muito os usos e costumes de onde a gente era convidado, né, até aquele lugar, nós tivemos naquela pia do boiadeiro lá, como é que chama, foi aquela de... A festa de Barretos? É, de Barretos, nós tivemos duas vezes, né, na festa de Barretos. Foi uma experiência, realmente, né, que legal. Você tinha que saber se comportar tanto, né, então a gente tinha esse cuidado de ter essa leitura, né, pra não ter escândalo, não ser escândalo. E o André sempre foi uma bênção onde ele lê, foi, foi demais. E vocês chegaram a passar por momentos difíceis com a questão de assédio, essas coisas, ou sempre foi uma coisa mais tranquila? Não, uma vez, bom, esse foi um caso, assim, nós fomos, foi um engodo, sabe? Você faz toda a parte que a gente sempre cuidou demais, né, uma coisa que eu sempre observei é a parte legal de tudo. Então, eram envolvidos contratos, porque eram estruturas que você não conhecia, né, de prefeitura, de pessoas. E aí nós fomos numa cidade, chegou lá, não era nada daquilo. Olha, nós saímos meio que, sabe, tivemos que sair meio que, assim, que era perigoso. Nossa, foi, naquela época, tipo, a Aline, mais um, a Aline, alguma coisa, eles ficaram até, foram meio presos ali, sabe? Meio sequestrados, e aí eles avisaram, Rosane, não vem aqui não, a gente sabe, olha, foi, a gente teve situações, assim, bem... Que sufoco, meu Deus do céu. Bem difíceis mesmo, que precisava de uma posição rápida, e Deus nos deu o que escapitória, né? Mas, é, então, esqueci a pergunta. É. Da questão do assédio, se vocês já tiveram alguma coisa. Sim, nossa, na época do, do, o André, por causa do Diante do Tron, era muito conhecido. E na época do CD dele, Milagres, e pela fé, vários CDs, assim, então ele era, então, onde a gente chegava, a gente chegava, às vezes, até de, com segurança, porque... Era muita gente. Não tinha, é, às vezes, não tinham cuidado, né? Aham, claro. Então, precisava mesmo de ter uma segurança, assim. Mas, sempre, o André, nesse ponto, o Pastor Márcio, sempre, ficou muito bem lá, os três, né? Ele sempre foi muito amorosa, além de tudo, sempre é o amor, né? Aham. Nunca tiveram esse negócio de estrelismo, é, às vezes, eu olhava pra ele, me dava uma dó, porque ele tava cansado, a gente via que ele tava, assim, e as pessoas, né, vinham conversar, e ele tinha maior atenção, maior cuidado. Aham. Então, é uma coisa que eu cuidava, também, essa parte, né, de tirar fotografia, de coisa, porque a gente sabia que isso é pra ele, mas pra pessoa. Com certeza. Era importante, né? Então, até hoje, você imagina, quantos anos eu parei de trabalhar, mas ele mexe, às vezes, um seguidor, ah, você esteve aqui na minha cidade, me passa a fotografia. Ah, que legal. Sabe, coisa de 10, 15 anos atrás, me passa a fotografia, assim, de quando a gente esteve na cidade, deu atenção, tirou foto com eles, aí, eles, assim, então, assim, isso é amor, isso é cuidado, né? É atenção. Então, é legal. Ah, que legal. E, Rosane, agora, que eu esqueci de comentar antes, quando a gente tava conversando, é, que você acha que quando você cuida do seu corpo físico, da sua saúde, traz um equilíbrio, também, pras emoções e pra sua vida espiritual, ou não? Claro. É, 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 porque eu também, olha, essa coisa de exercício. Bom, tem teoria de você falar tudo o que é, tem que fazer, e a prática é outra coisa, né? Mas, é, tem tudo a ver, nossa, tem tudo a ver. Eu, assim, sempre sentia, até nunca conseguia ter uma rotina, por causa das viagens, até não podia me inscrever em academia nenhuma, olha, já paguei curso, já paguei semestres, assim, de, sabe, de pilates, de coisas, não consegui. É muito difícil. Porque, é, a minha vida é muito, até hoje, aí eu parei de trabalhar, falei, agora ficou sossegado. Mas, que nada, uma vida em Belo Horizonte, agora outra, Castena, lá nos Estados Unidos. E, fora que, meu marido e eu gostamos muito de viajar, então, a gente tá sempre fora, então, não tem, assim, essa coisa regular, mas é muito importante. É, né, a gente... É um corpo físico, saudável, a mente, realmente, acompanha, né? Aham. Fica saudável também, é muito bonito. Ai, gente, é isso. Essa foi a nossa entrevistada de hoje. Rosane, eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo. Nossa, eu ia te agradeço. Pela sua atenção, muito obrigada. Muito obrigada e que Deus abençoe muito, 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 viu? Foi um prazer te conhecer. Prazer, foi tudo bem. Obrigada. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. E vem pra gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.